A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Roraes, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo. Querida e amada Igreja, o que nos atrapalha? O que não nos deixa caminhar, correr? O que capítulo 12, versículo 1, parte dele diz assim, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Sabe, amados, eu e você, nós estamos numa busca, numa busca ao reino de Deus. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo ilustra como a nossa vida, a vida cristã, ela, muitas vezes, se assemelha, como na Grécia antiga, com um torneio olímpico. Lá na Grécia, naquela época, o corredor tinha o hábito de largar sua roupa para correr mais rápido, ou seja, jogava fora o que o atrapalhava de ter um bom resultado no objetivo que ele almejava. E olhando para a nossa vida cristã, o que nos atrapalha a prosseguir? O que nos atrapalha a ter uma vida de mais intimidade, comunhão, realização para o reino de Deus? O que insiste em nos agarrar, causando em nós prejuízo, perda? O que nos fere a ponto de querer nos tirar do caminho que leva ao reino? O livro de Romanos, em seu capítulo 12, versículo 24, nos ensina que todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque ele quer receber uma coroa de louros. Deus, mas essa coroa não dura para sempre. E nós, qual coroa nós queremos receber? Aquela que se acaba ou aquela que dura para sempre? Querida e amada igreja, a coroa divina, ela é eterna. Então que eu e você, que a gente mais do que nunca busque a face do Senhor, que a gente não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, final de contas, o nosso objetivo é que chegarmos à linha final, combatendo o bom combate. Que eu e você, amados, fiquemos firmes para que nada e nem ninguém possa roubar a nossa coroa. Amém, amados? E amanhã, Carlos Roberto e Rosana Nascimento estarão conosco em mais um Bom Dia, Espírito Santo. E tenham um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo! Bom dia, até amanhã. Bom dia, �iça- SD, meninas, e aí, Szene, son valores, meninas, e aí, tchau, bom dia, sessão! E aí, 보면,имся para sempre todo mundo E aí, impara aqui além disso.